olá está no canal da solução mix vou fazer uma passar uma dica uma sugestão para vocês aí quem está na dúvida sobre as impressoras com eco tanque né a epson tá tem eu vou falar sobre hp smart tanque ea tanque da cano qual comprar né bom o comparativo comparativo tá é vou fazer aqui breve bem rápido não tem muita sem muita ficha técnica mas vamos lá a impressora epson na minha opinião fotograficamente é melhor do que a hp ea canon fotograficamente ganha tá na parte de velocidade talvez hp ea que não pode passar um pouquinho mais pouca diferença então vamos lá por que que eu quero passar essa dica porque é muito importante tá deixa eu falar então aqui da hp é a 416 tem a 417 tá aqui em 17 se não me engano a gt bom essa aqui está custando 809 então é smart tanque da hp essa hp ela trabalha com dois cabeçote tá então tá programado o cabeçote ter é ser feito a troca dele tá ela os 40 mil impressões é vai ser feito tem que ser feita a troca então ela vem com dois cabeçote que ele é removível cabeçote removível tá aqui não também tem um cabeçote removível é um preto e um tricolor ea epson eu tenho aqui um exemplo da l3250 que o cabeçote é fixo então é isso que eu vou explicar e eu peguei um outro exemplo uma mais baratinha por que da epson porque a gente vai sempre a gente vai pelo preço tá impressora caseira a gente vai pelo preço então vamos fazer um comparativo rápido aqui é lembrando tem queixas você pode ter opinião sobre a canon gostar mais da hp outro gosta da canon então precisa ver as experiências vamos fazer um comparativo seguinte usa a tinta de qualidade e usa impressora freqüência igual essas impressoras não foram feitas para a ficar em paradas então vamos supor que usa igual você tem três impressoras lá as três e você usa igualzinho então vamos lá a saga as epson tem cabeçote fixo e elas têm uma durabilidade do cabeçote em média sem pode ser então 80 pode ser 120 mil sem 10 anos praticamente aí você ficar então você nunca vai mexer no cabeçote cabeçote é fixo tá já a hp ela tem dois cabeçote e não é para sempre já tá por ser removível você já mata a charada que ela vai ter que ser substituído mas ó 809 ela é mais barata do que a l32 então l3250 120 mil 124 hp 809 eu vou nela só que cada cabeçote é 170 vai ter que trocar se você colocar uma tinta ruim vai precocemente vai ter que trocar tá então você sabe que uma hora você vai comprar dois cabeçote a epson não e a canon um piorou aqui não tem dois cabeçote que também vai lá na casa dos 40 150 mil usando bem com tinta boa e cada cabeçote é 290 600 reais aí já vai para mim quatrocentos tá então é tá programado a troca do cabeçote a vida útil dela em ter dez anos você não vai ficar só com cabeçote não então vai ter que comprar se prepara então eu não compraria essas duas impressoras estamos falando em custo eu iria na l3250 e tenha 3210 só que ela é wi-fi para você conversa verifica toda a parte técnica dela mas eu tô falando ao modo assim geral qual impressora comprar se ela tem a qualidade melhor e o cabeçote é fixo para sempre é melhor a epson mesmo que agora ela está um pouco mais caro tá compra o tanque da epson essa aqui eu só mostrei que é uma l121 que é caseirinha tá baratinha pode comprar só que ela é lenta né ela é bem caseira tá mas se você quer trabalhar aí você que é professor universitário ou tem uma gráfica que usa ela para um para algum serviço pequeno se faz personalizado claro pode comprar a epson tá porque o cabeçote é para sempre então você não vai ter gastos com compra de cabeçote que eu acho isso um absurdo no projeto da canon e da hp já que é tanque tanque a gente é é sistema contínuo né quer dizer tinta contínua não deveria ter cabeçote tá o cabeçote vai ter que ser trocado tanto da canon da g3160 quanto da hp smart tanque tá bom então segue aí a epson é melhor forte abraço